Música Antes da sua mãe trazer a nossa janta, Zé Arceu Eu acho que a gente devia ter uma conversa muito séria Que conversa, tio? Eu já contei pro meu pai que você já tá sabendo de tudo É, eu já tô sabendo a prosa que vocês tiveram Agora, a sua mãe não pode saber disso não, viu? Pode deixar que eu nunca vou contar pra ela, tio E se falar, Zé Arceu, se fizer essa besteira A sua mãe te carrega nessa casa hoje mesmo É verdade, primo A tia Naná não pode saber que você já tá sabendo Eu sei disso, Prometizil A sua mãe queria ir embora daqui Assim que soube que o seu gomercinho do morava aqui do lado Mas ela não devia ter mentido pra mim a vida inteira, tio Quando eu perguntava quem era o meu pai Medo de te perder, Zé Arceu Mas por que ela não me mandou pra ele? Pro meu pai quando eu nasci? Eu já te expliquei isso, Zé Arceu Esquece essa história, Cáspita Porque você já tem um pai E depois, Zé Arceu Será que um pai rico e branco que nem o seu gomercinho Vai querer um filho que nem você? Que não pegou a cor dele? Mas alguma coisa dele eu devo ter Não é mesmo? A dona Paola pediu pra trazer a janta de vocês Porque se eu fosse ficar esperando acabar a briga dele Vocês iam morrer de fome Eu tava quase morrendo, mãe É, vem Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui E aí 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 Eu agora fico maluco para voltar para casa correndo para ver Esta belíssima bambina E eu não sei fazer outra coisa do que cuidar dela Sim, eu sei E é por causa disso que eu Lavoro mais sossegado Para quem era uma árvore seca Você é uma bela de uma mãe Por falar nisso Minha mãe não se conforma Da gente ir embora daqui Desde que falei sobre ela Está numa tristeza profunda Mãe, mãe, mãe Aqui, eu sempre Atenção, eu já te falei Quando o sobradinho estiver pronto A tua madre vai poder morar com a gente Sim, mas ela não quer Está acostumbrada a viver aqui Na pensão, sola Então ela também não vai poder reclamar Quando a gente for embora e levar a neta dela Amadeu Antes de eu ser madre Não me importava com isso Mas agora morro de pena dela Hortência Hortência Eu entendo que você tem pena da tua madre Mas agora não temos a nossa vida, amor Sim, eu sei Mas é difícil fazê-la entender Agora Depois que eu me casei com você Eu também me esqueci um pouco da minha família Mas não foi minha culpa Não Eu não estou dizendo isso Foi minha culpa Mas eles ainda nem conhecem a neta deles Eu também prioritário É necessário Segundo Deixão Exatamente Paraósite Subindo Paraósite Pânja Segundo Também Tchau, tchau.